Oi gente, como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de decoração de cozinha. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, já dá o like, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Suelen Alves, sou estudante de design de interiores e estou no quarto período da faculdade. E aqui no meu canal do Youtube eu compartilho com vocês algumas dicas de decoração, espero muito que vocês gostem. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de cozinha, pra você se inspirar aí se você está reformando a sua cozinha, se você está montando a sua casa e não sabe por onde começar. Lá no Instagram eu coloquei algumas caixinhas de perguntas e vocês me mandaram essas inspirações aqui pra eu gravar pra vocês. Então o primeiro vídeo que eu vou subir vai ser de inspiração de cozinha e é isso, vambora. Olha, tô com meu computador aqui e eu separei algumas imagens e vou compartilhando com vocês. Aqui do lado pra vocês verem o que eu tô vendo aqui no meu computador. Gente, essa primeira imagem aí, como vocês estão vendo, é de uma cozinha industrial. Que eu achei assim, muito, muito linda. Pra quem gosta desse estilo industrial, na parede ali, né, do fogão e da Piros, colocaram essas pedras. Que eu achei assim, perfeito junto com o acabamento da bancada, que foi preto. E vocês estão vendo o detalhe da torneira, como faz toda a diferença. O estilo industrial ele puxa pra esse lado mais pesado, assim, né, com bastante metal. E o fogão também eu achei bem diferente, não colocou aqueles fogões que a gente vê muito, que são os fogões cooktop, de indução, elétrico. Colocou esse fogão no estilo também industrial de cozinha mesmo, americana. Eu achei muito lindo e colocou ali gavetões embaixo. Então fica de inspiração aí pra você, essa inspiração dessa cozinha, desse estilo industrial. Achei muito, muito diferente essas pedras, eu nunca tinha visto. Bom, segunda inspiração é um pouquinho também do estilo industrial. E o que me chamou atenção, gente, nessa cozinha, foi a coluna do teto. Vocês estão vendo? Eles usaram a coluna do teto, a bancada e alguns detalhes ali, ó, do lado do armário, em madeira. Eu sempre tô falando da cor madeira, que eu amo cor madeira, eu amo essa cor, freijó. E aqui na cozinha eu achei sensacional essa ideia, se você tem uma coluna aí no teto, igual essa daqui, eles revestiram. Acredito que colocaram o IDF bem fininho pra revestir ali aquela coluna. E nos detalhes embaixo, né, ali da cozinha, eles colocaram em madeira também. Ficou muito lindo. Essa bancada de cozinha é muito útil, gente. Se você tá construindo aí sua casa, tá reformando, eu acho essas bancadas sensacionais pro dia a dia. E ali em cima da bancada eles botaram fogão, não sei se vocês estão conseguindo ver o fogão de indução, tá vendo? A pia. E atrás colocou uma bancada mesmo pra ficar filtro de água. E a prateleira com LED também, que fez toda a diferença. Aqui o ponto pra mim que mais me chamou atenção foi esse detalhe em madeira do teto, né? A madeirada que eles colocaram ali na coluna. Mas eu achei lindo os armários pretos, o tom de cinza bem clarinho e o teto branco. Esse estilo também tá puxado um pouco pro estilo industrial. Mas eu achei lindo. Com certeza usaria aqui em casa. Colocaram uma bancada linda, linda na cor. De madeira, gente. Essa prateleira é linda, eu já tive. Você faz ela sob encomenda. E você também consegue encontrar aí no mercado, pronta, né? Lojas americanas eu já vi dela. E aí tem vários tamanhos, você compra e coloca aí nos passos que você quer. Eu achei ela muito bonita. Já fica de inspiração aí pra você, pra sua cozinha. Próxima cozinha, gente. Daí também um pouco estilo industrial. Eles colocaram os armários, né? De madeira com preta. Eu amo madeira. Então eu acho muito lindo. Eu sinto que o madeira, ele é um antitemporal que combina com tudo e nunca vai sair de moda. Então se você quer investir aí em um armário de madeira, eu indico demais pra vocês. Aqui, eles colocaram o ponto focal na prateleira com o LED. Colocaram esse acabamento em LED dentro do armário, tá vendo? A única coisa que eu senti falta foi de um sugar. Eles não colocaram o sugar ali. Eles colocaram o fogão e o forno. Eu acho que essa é a parte de cima. Se a prateleira for muito baixa, pode subir gordura. Se você botar a louça ali em que eles colocaram. Tirando isso, eu achei muito lindo. Colocou o meu armário de ponta a ponta. E ficou sensacional. Eu achei lindo demais esse armário. Também. A posição aqui tá com cinza. E a madeira no fundo. Eu achei muito lindo esse acabamento que eles fizeram, né? Colocaram o armário todo cinza. E o acabamento no fundo amadeirado também. Eu achei muito bonito. A única coisa que me preocupa é essa situação do fogão. Por não ter culpidade ali de pegar muita gordura. Mas eu achei muito lindo essa prateleira. Eu achei muito linda a cor. E o tom deles. Colocaram ali o cinza e a madeira. E colocaram uma prateleira bem fininha. E preto. Pra colocar alguns acessórios ali de cozinha, gente. Já fica de inspiração pra você também. Próxima cozinha. É essa cozinha que eu achei muito perfeita. Perfeita. Você já sabe que eu amo madeira. Então essa daqui também eu fiquei apaixonada. Eles colocaram toda de madeira. Tá vendo? A parte de cima e a parte de baixo. Tá pedra junto com o armário. Ficou toda preta. E o que eu achei bem legal é que dessa vez eles colocaram o forno, né? Ali o micro-ondas. Na parte de baixo. A gente sempre vê os micro-ondas na parte de cima. Eu achei bem diferente esse estilo. Acredito muito que se você tiver uma cozinha aberta. Aqui em casa, tá vendo? É aberto. Você não quer expor ali os móveis, os utensílios. Você pode colocar embaixo. Eu achei muito legal essa ideia. Colocaram o armário todo madeirado. Uma prateleira ali pra colocar os utensílios que você mais usa na cozinha. E a parte de cima eles colocaram com vidro. Tá super se usando agora. E esse acabamento em vidro tá se usando muito pra colocar nos armários. Cristaleira, tá vendo? Pra colocar a louça ali. Eles fizeram uma pequena cristaleta em cima. Achei muito lindo. E não sei se vocês estão conseguindo perceber. Mas eles colocaram a bancada de cima ali da pia. O mesmo acabamento do chão. Ficou bem diferente. E o teto eles colocaram de cimento queimado. Achei muito lindo. Muito diferente. E a prateleira, como vocês estão vendo aí. Eles fizeram o acabamento do estilo que eu fiz aqui em casa. O mesmo acabamento da pia. Eles colocaram ali na parede. Só que esse aqui eles colocaram uma prateleira no meio. E na parte de cima eles colocaram branco. Tá vendo? E a parte de baixo com o mesmo acabamento da pia. Achei bem bonito, bem diferente. Já fica de inspiração pra vocês. Próxima cozinha, gente. Essa daqui é uma... Bem clássica, né? Que é toda branquinha. Com os armários em madeira. Aqui se você gosta de expor alguns utensílios. Prato, louça. Fica muito lindo. Eles colocaram ali, ó. A parte de baixo. Lava-louça, forno. E a bancada toda branca. E as prateleiras, os detalhes da prateleira. Eles colocaram em madeira. Achei muito lindo. É claro que é nessa organização assim mais aberta. Eu indico vocês a terem também uma paleta de cores de louça. Só porque senão vai ficar muita informação exposta. Aqui, como vocês podem ver, eles colocaram ali um palha, um branco, um bege e terracota. Só. Não colocaram muitas louças coloridas. Então, se você gosta desse tipo de prateleira assim pra expor as coisas. Eu indico vocês a pegarem uma paleta de cores e dali e separar. Pra ficar tudo no mesmo tom. Não gritar muito, né? Não ficar aquele espérito de prateleira bagunçada. Armário de cozinha bagunçada. Próximo estilo é pra quem gosta de azul, gente. Olha isso que coisa mais linda. Eu falo pra vocês que a madeira sempre tá presente em todas as decorações. Aqui, eles colocaram a parte de baixo do armário e a parte de cima, ó, do paneleiro azul. E colocaram um detalhe ali amadeirado, né? Onde coloca o micro-ondas. Achei bem diferente também. E a parte de baixo ali da bancada, eles colocaram com esse azul lejo branco. Ficou muito lindo. Compôs com todos os... Com o tom de azul. O piso também branco. Achei bem diferente. Nunca tinha visto essa ideia. Já fica de inspiração pra você que vai montar uma... Uma cozinha. Gosta do azul, mas não sabe como compor o azul. Perfeito. Achei muito, muito bonito. Próxima inspiração, gente. Isso aqui é um verde que eu amo. Vocês sabem que eu tô amando verde. Verde esse tom... Esse... Essa decoração um pouco preta. E esse aqui, eles fecharam, olha só, a parte ali da lavanderia. Colocaram essa porta linda. E na parte de cima, eles fizeram um laudo bem, bem... Bem clean, assim. Colocaram a parede toda verde. Colocaram essa plantinha aqui. Essa plantinha aqui, gente. Aqui tá decorando, mas eu não digo muito pra vocês usarem planta natural na cozinha, né? Porque é muito provável que a bichinha não vai durar nem um dia. Por conta do calor do fogão. Eu digo pra vocês, se vocês quiserem usar plantas artificiais... Essa daqui tá na minha bancada da cozinha. É usarem plantas artificiais de ajuda da decoração, né? Só as plantas de plástico, assim, que se você passar um punhinho, enfim, não vai danificar ela. Mas aqui ficou bem bonita essa samambaia que eles colocaram do lado do forno. Do lado do micro-ondas. Ó, aqui eles colocaram o armário de cima e o armário de baixo do mesmo tom. E colocaram detalhe... Ó, não sei se eu estou conseguindo... É... Vê aí. A torneira, eles colocaram o detalhe da porta. Então, eles não queriam usar muita... Muita coisa preta. Mas eles colocaram um detalhezinho ali na porta e na torneira. Que ficou lindo. E esse acabamento ficou perfeito. Isso aqui, gente, com toda certeza dá pra fazer em casa, tá? Esse acabamento aqui, que parece um piso, um revestimento. Mas se você tiver um revestimento branco, você consegue inventar aí alguma coisa pra reproduzir aí. Ficou lindo. Achei muito bonito. Colocaram o detalhe aqui. O único detalhe que eu vi em madeira foi a tábua. E embaixo ali, embaixo do fogão, eles colocaram uma faixa de madeira. Ficou bem bonito. Bom, gente, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as inspirações que eu separei pra vocês. Que vocês me tiram lá no meu Instagram. Inspirações de cozinha. Se você aí tá reformando sua cozinha. Gente, tenho uma ótima ideia pra vocês. Fé, eu tô com a cozinha toda branca. Meu armário branco. Não tenho dinheiro também pra trocar meu armário. Use papel envelopado. Tô querendo fazer uma transformação no meu armário aqui na cozinha. Porque ele é todo branco também. Eu quero colocar alguma cor nele. E aí, quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, é uma ótima opção pra quem aí quer decorar a cozinha, mas não quer trocar o armário. Às vezes você fez o armário planejado, igual aqui em casa é. Mas ele é sem cor, né? Porque é mais em conta, realmente, fazer armário planejado assim, todo branquinho. Mas você quer agora reformar, quer decorar. Use papel de envelopamento, assim, com cor. Hoje no mercado a gente tem muitos papéis laváveis. Com um acabamento muito bom que a gente consegue decorar, reformar a parte da cozinha. Eu tô querendo fazer aqui em casa. Quando eu fizer, vou ver se eu mostro pra vocês. Eu não vou fazer em todo o armário. Eu quero colocar pelo menos um detalhe na parte de cima, na parte de baixo. Mas eu vou dar uma pesquisada também, senão danifica o armário. E volto aqui contando pra vocês. Mas eu tenho muitos profissionais hoje no mercado que fazem essa aplicação e fica muito lindo. Ou você colocando uma prateleira aí na sua cozinha, colocando alguns detalhes. Algumas louças expostas já faz uma diferença também grande. Colocar quadro. Esses revestimentos, né? De fundo, assim, da parede também fica muito bonito. Ou se você quer trocar a pia, tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu transformei a minha cozinha com envelopamento, né? Eu fiz ali um acabamento com papel contact na cozinha e consegui transformar a minha cozinha sem obra. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já dá o like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Quais dessas cozinhas que eu compartilhei aqui com vocês você usaria aí na sua casa. E eu vou ver se eu gravo mais vídeos pra vocês de inspiração de dicas. Pra você se inspirar e decorar aí na sua casa. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de me seguir nos meus dois Instagrams. Partilho um pouquinho lá pra vocês do meu dia a dia. E é isso. Até o próximo vídeo, gente.